E quando a gente fala de inteligência emocional, nada mais é do que você fazer uma gestão das suas emoções. Então, eu posso ficar com raiva sim, eu posso ficar com medo sim, eu posso ficar com ansiedade, mas eu tenho que ver em qual intensidade eu vou usar isso. Então, se for na intensidade certa, no momento certo e da forma certa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar essa minha emoção, é gerenciar ela. Eu vou gerenciar essa minha emoção, independente de qual seja, da forma correta, com a intensidade correta. E no lugar correto, no tempo correto. O que eu não posso é ficar me blindando de não sentir nada, eu não posso ficar me blindando de que eu não vou sofrer, eu não posso ficar me blindando de que eu não vou ter medo, eu não posso ficar me blindando de que eu não vou ficar com raiva, de que eu não vou ficar com decepção. Então assim, eu posso ter momentos de decepção E todos nós temos Não existe essa de a pessoa não ter problema De a pessoa não ter decepção Então assim, não tem como eu ficar evitando essas coisas Nós estamos vivos, graças a Deus Nós estamos vivos, nós estamos aqui Então nós vamos passar por decepções Nós vamos passar por frustrações, sim O que não quer dizer que eu não vou sentir todas essas coisas O que acontece é que se eu sei me cuidar Se eu sei os meus sentimentos Se eu entendo de onde vem esses gatilhos Se eu entendo de onde vai ativar, sabe? Essa chave do medo, essa chave da raiva Essa chave da ansiedade Essa chave da depressão Eu tenho como gerenciar Mas eu não tenho como fugir dessas situações Não existe essa de viver feliz 24 horas o tempo inteiro Gente, só louco Vive feliz, sorridente, 24 horas Você já viu algum louco triste? Você já viu gente louca? Mas eu estou falando louca mesmo Não gente que se finge de louca Para dar petir por aí Gente louca mesmo Sabe aquela pessoa que perdeu totalmente o senso Totalmente o seu mental Aquela pessoa que tem um distúrbio realmente gravíssimo de loucura Aquelas pessoas Você não vê ela triste Preocupada com o dia de amanhã Preocupada com o emprego Preocupada com a economia Preocupada com a saúde Você nem vê ela doente Por quê? Porque ela já desligou a chave Ela já ultrapassou a linha Então quando alguém está triste Quando alguém está com problema Momento de tristeza nós vamos ter o tempo inteiro E não é aquela história Ela está com medo, vai com medo mesmo Não, está com medo, resolve Você tem que entender Tem que investigar Por que eu estou sentindo medo? O que causou esse medo? Qual a razão de eu estar com esse medo? Esse medo é real? Ou esse medo, ele é irreal? Porque se ele for real Eu tenho que colocar situações Onde eu possa sair daquele medo E entender por que eu estou com aquele medo Se é uma situação que vai me colocar em risco Que vai me colocar em perigo Tanto a mim como a minha família Ou se aquele medo é irreal Ele não existe E por algum motivo Eu estou desenvolvendo Esse gatilho Que está ativando Essa sensação de medo Porque existe O medo real E existe o medo que ele não é real Então eu tenho que analisar Se eu estou com raiva Se eu estou com qualquer sentimento Você tem que dar nome Você tem que averiguar E ver se isso faz sentido Se isso é real Se eu estou querendo ir para algum lugar Programando ir para algum lugar E de repente eu travo Me bate um medo Um desespero Eu tenho que averiguar por que Eu tenho que Não é assim vai De qualquer jeito Não Você tem que parar E você tem que analisar Refletir Por que isso está acontecendo Qual é a situação Que eu estou vivendo Ou que eu vou viver Que está gerando esse medo Ela é real É uma situação real Então eu tenho que providenciar Algum recurso Para que quando isso aconteça Eu saiba resolver Se eu vou viajar Ou se eu vou fazer uma prova E eu fico com medo Bom O medo é real Eu vou fazer uma prova Eu tenho medo de não passar Eu tenho medo de ser reprovada Então é lógico Que eu vou ficar com medo Mas se eu estudei Se eu me programei Para fazer aquela prova Então eu tenho que ir Eu tenho que entender Bom Isso é possível que aconteça Mas não quer dizer Que vai acontecer É possível que eu seja reprovada Mas não é certeza Que eu vou ser reprovada Assim como é possível Que eu seja aprovada Porque eu estudei Eu me preparei E me organizei para isso Então tem os dois tipos de medo O medo real E o medo que é irreal Mas não tem como eu dizer Eu não quero ficar triste Não quero ficar com raiva Não quero Porque está uma loucura Tipo assim Todo mundo tem que ser feliz O tempo inteiro Todo mundo tem que ter aquele padrão Todo mundo tem que Naquela busca desesperada Pela felicidade Naquela busca desesperada Pelos milhões Naquela busca desesperada Pelo corpo perfeito E que loucura é essa Que a gente não para para analisar Que isso não faz sentido Por que que eu tenho que embarcar Nessa loucura desenfreada E não posso parar E observar E analisar E falar Isso não está fazendo sentido A troco de que? Esse desespero De Tudo bem Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Da nossa saúde Do nosso corpo Porque Além do nosso corpo Ser o templo do Espírito Santo Nós temos que cuidar Do nosso corpo Por questões de saúde E se além de saúde Ficar bonita Ótima Maravilhosa Ninguém aqui está querendo ser feio Fazer igual a outro Isso aqui é bonito ser feio Mas com equilíbrio Com sanidade Não fazer qualquer coisa Não uma busca A qualquer custo Não uma busca desenfreada Sem analisar As consequências Só porque está todo mundo fazendo Só porque está todo mundo Dizendo que é para fazer Então eu decido Se eu quero fazer ou não Eu decido Se eu quero ser assim ou não Porque as pessoas Não vão me obrigar A ser de uma forma Que eu não quero As pessoas não vão me obrigar A pensar de uma forma Que eu não entendo Que é bom Para a minha vida Porque cada um Está buscando O que é melhor Para a sua vida Eu costumo dizer Que é a sua verdade Eu costumo dizer Que é a minha verdade Então de repente A minha verdade Não é a sua verdade De repente A sua verdade Não é a minha verdade E eu tenho Que respeitar isso De repente A sua verdade Não é a verdade De outra pessoa E a outra pessoa Não é má Por conta disso Ela só está buscando Outra coisa É uma das coisas Que eu falo no meu livro A pessoa Eu falo nesse livro aqui A pessoa Ela está em busca Dos sonhos dela Ela está em busca Dos objetivos dela E isso não tem nada A ver com você Você é quem tem Que acreditar Nos seus sonhos Você é quem tem Que acreditar No seu potencial Você é quem tem Que acreditar Nas suas habilidades De repente Você fez vários cursos Você tem vários conhecimentos E você não consegue Colocar aquilo em prática De repente Você começa um curso Você não termina Você começa um estudo Você não termina Você começa um projeto Você não termina Você começa a fazer algo Naquela maior empolgação Só porque está todo mundo fazendo Ou só porque as pessoas Disseram Para você Que é legal Você fazer E de repente Aquilo nem era Um sonho seu De repente Você nem tinha Se programado Para aquilo Mas como está Todo mundo fazendo Ou como as pessoas Disseram Que é legal Que é bom Você não parou Para avaliar E ver se você Realmente Quer fazer aquilo E ver se você Realmente vai Concluir aquilo Por que você Deixa no meio Do caminho Você tem que anotar Você tem que parar E analisar Por que eu deixei isso No meio do caminho Por que eu não conclui Ou por que eu não concluo Nada que eu começo Por que eu não finalizo Nada que eu começo E aí É onde você vai olhar Para os traumas Para os gatilhos O que foi Que aconteceu E não aconteceu Hoje Não aconteceu Ontem Todas as coisas Que nós estamos Vivindo hoje Que refletem No nosso emocional Que refletem No nosso inconsciente São consequências De situações Geradas Na nossa infância Gerada No perinatal Gerada Desde a concepção Só que O que que acontece São situações Que a gente Não olha Então nós Não resolvemos Antes E aí Vamos levando Ao longo da vida Ao longo da vida Ao longo da vida E chega uma fase Que você fala Tudo que eu começo Eu não termino Tudo que eu começo Eu acabo deixando Pelo caminho Eu me empolgo Vou na maior pilha Vou fazer Dessa vez Eu vou resolver E sabe o que O seu cérebro entende? Que você não cumpre O que você promete Para ele Que você se organizou Você se programou Você disse Para o seu cérebro Que você ia fazer Tal coisa Que você ia resolver Tal coisa Ia fazer um curso Que você ia concluir Um projeto E aí você deixou De repente Aquele projeto Pelo caminho E isso Vai gerando Uma leitura No seu cérebro O que é que ele vai entender? Ele vai começar A ler o seu comportamento Porque é tudo inconsciente E de repente Você começa A largar as coisas Pelo caminho E você não tem ânimo Para fazer E você não conclui As ideias Porque o seu cérebro Fala assim Você já prometeu Para mim Várias vezes Que você ia concluir Várias coisas Que você começou E eu me organizei Gastei energia Fiz todo Sabe? Aqueles neurônios Trabalhados Todas aquelas trilhas Neurais Se conectaram Se programaram Se organizaram Porque sabe O que o seu cérebro quer? Poupar energia E quando você Gasta energia Desnecessária Ou seja O seu cérebro Gastou energia E você não concluiu Aquilo Você Se prejudicou Você se auto Sabotou Você mentiu Para você E o seu cérebro Ele começa a fazer Essa leitura Quando você Começa a ter um comportamento De que você Vai fazer algo O seu próprio cérebro Já puxa o freio de mão Fala Opa Eu não vou nem Gastar energia Porque tudo que ele quer É economizar energia Eu não vou nem Gastar energia Desnecessária Você não cumpre O que você Promete para mim Você não cumpre O que você Promete para você E aí você vai ficando Sem ânimo Sem força Então por isso Que você tem que avaliar Eu só vou entrar Em projeto Que eu queira Concluir Eu vou avaliar Eu vou observar Vocês não tem noção Do tanto de gente Que me manda mensagem No meu whatsapp Me Sabe Convidando para participar De alguma coisa E eu falo Gente eu estou focada Costumo dizer assim Seja Não seja Seja sempre a mesma Mas não seja a mesma sempre Então Assim como eu hoje Estou mentora Estou terapeuta E durante alguns anos Na minha vida Eu nunca imaginei Que eu fosse Estar trabalhando Com essas habilidades Então Possa ser que algum dia Eu hoje Não me vejo Fazendo outra coisa A não ser o que eu faço hoje Eu não me vejo Fazendo outra coisa Porque é algo assim Que eu falo Que eu encontrei A minha missão De vida Encontrei o meu propósito O como O pra quem E o por que E é isso que eu ensino Nas minhas mentorias Então Mas você recebe Enxurrada de coisa Que se você for Pegar Porque E são coisas assim Maravilhosas Que você olha E você fala Nossa Sabe a primeira impressão Tipo assim Nossa Podia pelo menos Ver como é que funciona Mas logo em seguida Eu penso Não Você está comprometida Com o seu projeto Você se comprometeu Com você Você não pode sair Sabe Se entretendo Pelo caminho Eu falo Que é se distraindo No percurso Eu falo Eu falo